Vocês sabem por que existe esse ataque às escolas? Pelo menos aqui no Brasil. Porque a escola é lugar de repressão. É por isso. As crianças vão para a escola para ser reprimidas. Toda criança acontece isso. E quanto mais pobre, obviamente mais reprimida. A repressão é a base da nossa sociedade. Tudo é repressão. Você acorda de manhã, você vai dormir de noite e você só é reprimido em tudo. Em todos os teus instintos, em todos os teus sentimentos, em todas as tuas emoções, em todos os teus pensamentos, todas as tuas palavras, todos os teus desejos, os teus sonhos, só são reprimidos no mundo. A gente está aqui para ser reprimido. E a contradição é que nós somos seres cheios de sonhos, cheios de aspirações, de pensamentos, de ideias, de vontade de fazer, de viver. Os seres humanos, eu acho que como todos os animais também, têm fome de viver. E essa fome nunca é saciada porque ela é implodida. Você morre de inanição de vida. É isso que é a vida. É por isso que a violência, quando ela vem, ela vai para o lugar base, onde iniciou a repressão. Para alguns, a repressão iniciou na sua família. Então, quem eles vão matar é pessoas da família. Mas, para muitos, a repressão iniciou na escola, a grande repressão. É por isso que eles matam na escola. Dificilmente eles vão matar, sei lá, na boate.